Fala pessoal, mais um vídeo de uma limpezinha de unha, olha, coloração amareladinha, sapatinho de buchino, já gerou aqui um atrito, já gerou uma lesão, já vamos estar fazendo a limpeza desse dedo. Já fiz a podoprofilaxia em todos os outros, tá? Não estendi pra que não ficasse um vídeo muito longo, então vou estar fazendo a limpeza dessa unha pra que vocês vejam aí o resultado. Se for necessário, eu posso cortar essa partidinha aqui. Tratar agora que quando vier realmente, de fato, o inverno e o verão, ela tá bonitinha. E aí? E aí? E aí? E aí? Tá vendo como ela tava até espessa? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal. O ideal é eu cortar toda essa parte ali. Vai ficar um pouquinho torta. Mas é o ideal é remover toda essa parte aqui, ó. Bota no sol, bota ali na galha. Agora tem um quadro de flocorm, aerosol. Passa dentro do sapato também. E isso que é pra ir matando. É. Agora fizeram o que a gente fez. Sim, mas aí... Já tem um tempinho. Tá no mercado já há bastante tempo. Aí tem até com cheirinho de lavanda. Muito bom mesmo. Eu falo, as pessoas têm assim... Bota uma praticidade muito boa. A gente tem aí um antiricose que se eu passar, que eu vim à noite, que eu paro todos inteiros. Aí a gente quebrando essa resistência na micose. Acabou? Agora eu não sei se você tá desenvolvendo uma alergia ao esmalte. Você tem alguma alergia? Tá aqui em cima, assim, ó. Tá bem sensível. Tá vendo? Aqui assim. É. É. É porque... Ah, tá. Tem que ter muito cuidado. E como é muito fininha, pra poder não gerar nenhuma lesão. Não tem nada. Graças a Deus. Olha que beleza. Não tem fácil. Eu mesmo tô pintando. Um dia eu gosto de ter e ter medo. É, porque é muito fininha. Eu tenho uma menina que faz minha mãe. Ela não tava conseguindo fazer. Eu deixei sem fazer, porque ela não vai ficar. Uhum. Uma vez que eu começava a machucar meus 20 dedos. Deus me livre. É que sua pele é muito, muito, muito fininha. Aqui, ó. Só passei a broca. Já deu um resultado. A gente que tem muita pele... A pele fininha, a gente já tem muita sensibilidade. É. Aí, eu só acompanhei aqui a partezinha que tava mais... Pra você, quando for utilizar realmente a medicaçãozinha, né? Tá? Aí, hein? Isso facilita com que a medicação, ela consiga entrar com mais facilidade. Olha, se possível, sim. Vai usando só a loção, essa loção, você pode usar até nas unhas e das mãos. Pra te ajudar a manter um pouquinho mais hidratadinha. Tá bom? Então, deixa eu mostrar esse motivo ótimo. Surpringar toda a noite, despregar bastante. E daí, quebrando essa resistência. Essa parte aqui, tá muito sensível. Aqui, eu vou tá usando um óleozinho de girassol, zonizado, tá? E o segredo aqui, realmente, é você tá aí, realmente hidratando. Pra que essas pelinhas aqui, elas consigam se recuperar. Tá muito sensível. Tá muito sensível. Tá muito sensível. Não deixa de hidratar, tá? Tá muito sensível. Não deixa de hidratar. Não deixa de hidratar lá. Obrigado.